Esse ano está fechando 10 anos que estou laçando junto e dupla com o Alan. E graças a Deus está correndo tudo bem. Acho que nesses 10 anos aí o pessoal do rodeio fala que 10 anos numa fase boa. Faz 10 anos que nós vem quase todo final de semana, tira algum prêmio. Na verdade é a nossa profissão, que nós correm todo final de semana. Que nem no caso sai na quinta, volta às vezes segunda, terça para casa, na quinta já sai de novo. Chega em casa, nossa esse final de semana não vou para o rodeio, vou descansar. Quando chega na quarta, quinta-feira já está louco para ir de novo e é um vício. A parte boa que tem de tu ir para o rodeio todo final de semana é que tu viaja bastante. Conhece muita gente nova todo final de semana, lugares novos. Eu acho que o melhor do mundo do rodeio é isso aí, fazer novas amizades. Tchau. 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 Tchau.